As escolas estaduais da Grande São Paulo vão ser fechadas e na mesma hora provocou um fuso. Vai lá, vai lá, vai lá. Os professores fizeram uma passeata. Gente, vai lá fazer preço em programa. Já os alunos ocuparam duas escolas. A gente vai ocupar e pronto. Vem aqui, vamos, vamos. Entende, vamos com a gente. Acabou. Mano, eu vou me fuder muito. Todos nós. Eu vou me fuder. Estado veio quente, mas já tá fervendo. Estado veio quente, mas já tá fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Mexeu com o estudante e vocês vão sair perdendo. Vai lá. O Fernão é escola de luta. E o Allende é escola de luta. E o Diadema é escola de luta. Fica preparado que se fecha, nós o cu. Vai, vai. E o Sabó é escola de luta. E o Mazé é escola de luta. E o Carmosina é escola de luta. Fica preparado que se fecha, nós o cu. Estado veio quente, mas já tá fervendo. Estado veio quente, mas já tá fervendo. Quente desafiar, não tô entendendo. Compreendendo o estudante e vocês vão sair perdendo. O pé não é escola de luta. O Anoim é escola de luta. E o Ana Rosa é escola de luta. E o Carmosina 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 é escola de luta.